Olá pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade. Vamos falar agora sobre a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração que nós abordamos anteriormente, falamos da obrigatoriedade em relação à Lei 6.404 e da não obrigatoriedade em relação ao CPC 26. Em relação a essa demonstração, o que mais costuma cair em prova é justamente a questão das reservas e em relação aos dividendos, ou seja, como as bancas costumam tratar isso em provas. Então a gente vai ver a partir de agora essa demonstração que também é muito interessante. Vamos lá? Então, basicamente, a gente precisa entender que o lucro obtido por uma entidade tem algumas destinações, ele pode vir a compensar prejuízos, através do lucro eu posso distribuir dividendos, através do lucro eu posso constituir reservas e através do lucro eu posso aumentar o capital social. Bom, a DLPA é um demonstrativo, uma demonstração contábil na verdade, que expõe as variações ocorridas durante o exercício na conta de lucros ou prejuízos acumulados, que está dentro do patrimônio líquido. Segundo a Lei das SAs, é obrigação das entidades, é uma demonstração obrigatória, pode ser incluída na DMPL, e ela não tem essa obrigatoriedade no CPC 26. Essa demonstração deve indicar o montante de dividendos por ação do capital social. Bom, então lucros acumulados seriam lucros retidos, remanescentes, que não foram distribuídos ainda para os proprietários, sem o destino certo, não canalizados para reservas ou aumentos de capital. A nossa legislação contábil atual não permite saldo final na conta de lucros acumulados. Essa conta existe, mas não permite saldo no final do exercício, porque eu preciso fazer essa destinação que nós comentamos aqui. Ou seja, as companhias abertas, as companhias que seguem a Lei nº 11.638, não podem deixar saldo remanescente aqui. Nesse sentido, o lucro acumulado durante o ano deverá compensar prejuízo, se houver, formando reservas, aumentando capital e distribuindo dividendos. Beleza? Então a estrutura da DLPA, saldo inicial, ou é zero ou é prejuízo, mais ou menos ajustes de exercícios anteriores, já falo um pouquinho sobre isso, mais reversões de reservas de lucro no exercício, mais ou menos lucro ou prejuízo, se houver lucro é mais, se houver prejuízo é menos, igual a saldo disponível. Menos transferências para reservas de lucros, menos dividendos. Então eu vou ter aqui o saldo final do período. Então o grande ponto aqui dessa demonstração é justamente aqui essas reservas de lucros e os dividendos. Bom, saldo inicial do período, como nós comentamos, ou é zero ou é negativo, se houver prejuízo acumulado de um período anterior. Ajustes de exercício anteriores. Qual é a lógica disso? Vamos imaginar que eu tenha fechado a minha DRE, já no ano passado, e identifique no ano seguinte que houve uma contabilização indevida de uma receita, uma despesa que foi reconhecida ou foi omitida no ano anterior. Isso impactou o meu resultado, ou para mais ou para menos, e quando eu fiz essa descoberta, eu preciso fazer esse acerto, mas esse acerto vai ser direto na conta de lucros ou prejuízos acumulados, se houver, na verdade. Então a legislação determina que o resultado do exercício não deve ser influenciado por receitas e despesas correspondentes a exercícios anteriores. Então por esse motivo, ajustes de exercícios anteriores são registrados na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então antes de destinar o saldo da conta de lucros, essa conta vai ter que fazer o ajuste em relação à despesa ou receita do ano anterior. Então são considerados apenas decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil, retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, desde que os ajustes não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, e obviamente precisar reconhecer os efeitos fiscais desses ajustes, porque ao ter lucro ou prejuízo, isso acaba impactando os aspectos tributários em uma empresa de lucro real. Então exemplo, suponha que tenha sido feita erroneamente a contabilização de uma despesa de juros, o valor correto era de R$100 mil, mas foi contratado por R$1 milhão. O lançamento para a correção desse fato deve ser feito diretamente a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então seja, o lançamento que foi feito indevidamente, debitando juros passivos de despesas de R$1 milhão, debitando juros a pagar de R$1 milhão. Pela correção do erro, então vou ter que diminuir em R$900 mil o meu passivo, débito de juros a pagar, e vou acreditar em lucros ou prejuízos acumulados R$900 mil, porque esse R$1 milhão diminuiu o meu lucro em R$1 milhão. Como o certo era R$100 mil, então R$900 milhão de diferença volta para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Legal? Beleza? Se fosse o inverso, se fosse uma receita indevidamente reconhecida, aqui seria justamente débito, porque eu teria que diminuir o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Legal? Reversões de reserva de lucros. A reversão consiste em um valor registrado em conta de reserva de lucro e retornar a conta de lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, alguma reserva que eu não utilizei, e volta para a conta de lucros acumulados. Normalmente isso acontece muito com a reserva de contingência. A reserva de contingência, a gente vai falar sobre ela, ela é justamente utilizada para uma possível contingência. Se ela não foi utilizada, ela vai voltar. Também estão sujeitas à reversão reserva de retenção de lucros e à parcela não utilizada das reservas estatutárias. Então, a reversão da reserva legal só pode ocorrer em virtude de erro na sua Constituição, porque é a única reserva que é obrigatória por lei. Quando dá a Constituição de uma reserva de lucros, qual o lançamento? Debito lucros ou prejuízos acumulados, acredito reserva de lucros. Ou seja, eu diminuo a conta de lucros ou prejuízos acumulados para acreditar em uma conta de reserva de lucros. Quando eu for fazer a reversão, justamente o inverso aqui. Ou seja, eu vou debitar reserva de lucros, ela vai voltar acreditando para a conta de lucros ou prejuízos acumulados. Legal? Beleza? Lucro líquido do exercício. Então, obviamente, é justamente o resultado previsto na DRE. O resultado positivo apurado na DRE, já deduzido da contribuição social sobre o lucro líquido do imposto de renda e das participações. Pode ser lucro ou prejuízo. E o prejuízo, obviamente, se houver, precisa ser absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal nessa ordem. Então, ou seja, se houver prejuízo, eu vou ter que absorver esse prejuízo com base em lucros remanescentes ou pelas reservas de lucros ou pela reserva legal nessa ordem. Se não for suficiente, eu vou utilizar as reservas de capital para fazer isso. Então, ou seja, as reservas de capital somente poderão ser utilizadas para a absorção de prejuízo que ultrapassem os lucros acumulados e as reservas de lucro. Legal? E o saldo disponível, então, é o valor que sobra ou para constituir reservas de lucros ou para distribuição de dividendos. Bom, transferência para reservas de lucros. O que são reservas de lucros? Então, segundo o artigo 182, inciso 4, da lei 6404, serão classificadas como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia. Ou seja, destinações, retenções do lucro da entidade com o objetivo de preservar o seu patrimônio líquido. Então, que tipos de reservas de lucros nós temos aí? Reserva legal, é a única obrigatória. Estatutária, prevista em estatuto. Reserva para contingência, para justamente tentar utilizar numa contingência futura, se houver. Reserva de incentivo fiscal, de retenção de lucros, de lucros a realizar. Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Reserva de prêmio na emissão de debêntures. Reserva legal, é a única obrigatória aqui. Tem por finalidade assegurar a integridade social e somente pode ser utilizada para compensar prejuízo ou aumentar o capital. Então, antes de qualquer destinação, obviamente, que tenha exceção à compensação dos prejuízos acumulados, 5% do lucro líquido deve ser aplicado na constituição da reserva legal. Se eu precisar absorver prejuízo, eu absorvo primeiro o que sobrar, 5%. Só que esse valor da reserva legal não pode ultrapassar 20% do capital social realizado. Ou seja, se ultrapassar, eu preciso atingir o ponto de voltar aos 20%. Alcançado os 20%, não mais poderá ser constituído, havendo a partir daí a obrigação de não fazer. Então, não posso ultrapassar os 20% do capital social realizado. Registro contábil da constituição da reserva legal. Debito à conta de lucro acumulado, diminuo, salvo, acredito na conta de reserva legal. As bancas consideram para cálculo da reserva legal o capital realizado, integralizado. Então, considerando que eu tenho uma subscrição de R$ 100 mil, e só integralizei, e falta integralizar 20%, para a FIIs de prova, o capital integralizado é 80%, então os 5% seriam sobre o integralizado. Então, o exemplo aqui, capital social, R$ 3 mil, aí realizar, R$ 1 mil, então o realizado é de 2%. Então aqui, capital integralizado de 2%. Atualmente, a minha reserva legal é de R$ 360, ou seja, não pode ser mais do que 20% do capital social. 20% sobre 2 mil vai dar R$ 400, ou seja, eu ainda tenho margem para fazer a reserva legal. Considerando que houve um lucro de R$ 1 mil, e se eu aplicasse 5% sobre esses R$ 1 mil, eu teria que constituir uma reserva de R$ 50. Se eu pego R$ 50 e somo com R$ 360, dá R$ 410. R$ 410 é mais do que 20%. Então, ou seja, se eu ficaria com R$ 410, não poderia, eu teria que voltar para R$ 400. Então, eu não posso constituir reserva de R$ 50, só posso constituir reserva de R$ 40, para aqui ficar R$ 400. Legal? Limite facultativo, ou seja, eu tenho limite obrigatório, que é até 20% do capital social realizado, e o limite facultativo, ou seja, eu posso deixar de constituir reserva legal quando o somatório dessa reserva com a reserva de capital ultrapasse 30% do capital social realizado. Eu posso deixar de constituir. Eu posso fazer? Posso, mas se eu quiser fazer, eu vou ter que seguir com a obrigatoriedade dos 20% do capital social. Então, por exemplo, considera as seguintes informações de uma empresa. Capital realizado de R$ 1 mil, reserva legal de R$ 150, reserva de capital de R$ 190. Se eu somar R$ 150 com R$ 190, R$ 340. R$ 340 é 34% de R$ 1 mil. Então, eu fico desobrigado a constituir reserva legal. Esse é o ponto. Mas se eu quiser fazer, eu preciso analisar se a reserva legal vai ser mais de 20% do que o capital social realizado. Beleza? Então, seja, somando R$ 150 com R$ 190, dá R$ 340. E é superior a 30%. Então, eu posso deixar de constituir. Entretanto, caso resolva constituí-la, a empresa deverá observar o limite de 5% do lucro líquido do exercício e o 20% do capital social realizado. Então, seja, nessa condição aqui, ela pode deixar de fazer se ela quiser, mas se ela fizer, ela tem que observar 5% do lucro líquido e não ultrapassar 20% do capital social realizado. Legal? Reserva estatutária. É preciso estar previsto em estatuto, com base no lucro. Devo indicar a finalidade dessa reserva, fixar critérios e a parcela a ser destinada e estabelecer o limite máximo sobre o lucro. Não podem ser aprovadas em prejuízo da distribuição de dividendos mínimos obrigatórios. Então, é mais importante a questão da distribuição de dividendos obrigatória e depois, se for o caso, fazer a análise da reserva estatutária. Ou seja, são formadas após a distribuição de dividendos ao sócio. Então, registro contábil da Constituição, debitando lucros acumulados, e creditando reserva estatutária. Reserva para a contingência. O que é uma contingência? A contingência é alguma coisa que pode acontecer futuramente, ou uma situação que a empresa não prevê ali. Enfim, uma situação que pode acontecer por conta da sua atividade operacional. Posso ter, por exemplo, pandemia. Quem é que previa uma pandemia? Mas eu preciso ter sempre uma reserva para uma situação inesperada. Então, essas reservas para a contingência são propostas por órgão da administração e assembleia que envolvem incerteza em relação a perdas futuras e prováveis que possam causar diminuição do resultado da companhia. Então, a companhia pode reter parte dos lucros em período de normalidade para distribuir em data posterior, quando os resultados venham a ser afetados pela ocorrência dos eventos que geraram a construção da reserva. Por exemplo, obsolescência de estrox, geadas, secas, enxentes, possível perda de mercado, paralisação das atividades da companhia. Então, ou seja, a minha atividade está sujeita a diversas situações aqui. Então, ou seja, como é que eu posso me proteger em relação a isso? Fazer uma reserva de contingência. Então, eu preciso analisar quanto eu vou constituir para justamente compor ou compensar essas possíveis perdas futuras. Bom, importante. Se não houver contingência ou se não for utilizada, serão revertidas e serão deduzidas do lucro líquido no cálculo do dividendo mínimo obrigatório. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Não devem ser confundidas com as provisões para contingências, que são passíveis, exigíveis. Isso aqui é uma reserva para possíveis contingências. Não estou falando do passivo, que pode ser uma contingência futura. Legal? Então, registro contábil da Constituição debitando lucro acumulado, creditando reserva para contingência. Se houver a reversão, debitando reserva para contingência e creditando lucros acumulados. Reserva e incentivos fiscais, que é muito interessante. O governo pode fazer doações, subvenções governamentais. e as subvenções e doações inicialmente vão ser passivos, mas depois vão fazer parte da DRE, da empresa, do resultado. Mas esse resultado inerente à doação e subvenção, se eu quiser converter essa doação, essa subvenção, no PL, ela não é tributada. Então, eu posso fazer essa transferência desse valor que foi doado ou foi feito subvenção para o PL. Então, esse montante pode ser convertido em reserva de lucros, denominada reserva de incentivos fiscais. Vão transitar inicialmente pela DRE e ao final, excluído da base de cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social. Aí, eu posso fazer a transferência lá para o PL. Agora, esse só pode ser excluído, esse montante poderá ser excluído do cálculo do dividendo obrigatório. Ok. Deve ficar na empresa sendo utilizado para reinvestimento. Se não cotizar para reinvestimento, ele vai ser tributado. Legal? Beleza? Então, valor recebido, o ativo, crédito e receita inicialmente, depois que eu apuro o lucro ou prejuízo, essa receita não vai fazer base de cálculo do Imposto de Renda. e esse valor que influenciou no lucro, ele vai para o PL, vai o PL, acreditando, obviamente, e quando eu faço a transferência do PL para a reserva de incentivo fiscal, devido ao PL, acredito a reserva de incentivo fiscal. É um processo mais longo aqui. Se eu recebo a subvenção, ela pode ser passiva inicialmente ou ir para a DRE direto. Ao ir para a DRE, apuro lucro ou prejuízo, esse lucro ou prejuízo vai pertencer ao PL, mas como ele não faz base de cálculo para o Imposto de Renda Conta Social, esse valor que pertence ao lucro vai ser convertido lá para a reserva de incentivo fiscal. Legal? Reserva de retenção de lucros orçamentais. Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço licença de ter interrompido os seus estudos, mas, olha só, essa aula é uma aula demonstrativa aqui da LAConcursos para você conhecer o professor Anderson Fumax. Você quer assistir essa videoaula? Aliás, você quer fazer um super curso de contabilidade? Então, vem comigo. Nós aqui da LAConcursos, nós temos, olha só, uma super isolada de contabilidade geral e avançada do professor Anderson Fumax. O link para a matrícula está aqui no vídeo, aqui embaixo, aqui na descrição, e custa apenas R$ 80,00. É isso mesmo. R$ 80,00 para um prazo de acesso de 80 dias. Professor, mas tudo bem, eu sou um aluno bastante criterioso, eu gosto de analisar, eu quero saber o que eu tenho direito. primeiro, 80 dias de acesso ilimitado. Você pode assistir quantas vezes quiser na hora que desejar. A única coisa que não pode ter são dois acessos simultâneos e baixar os vídeos que nós temos no sistema de controle. Mas, você vai ter direito, contabilidade geral, 30 videoaulas detalhadas, assunto por assunto, estoques, criaturação, competência, caixa, atos administrativos, fatos administrativos, patrimônio, patrimônio, critério de avaliação de estoques, mais 30 videoaulas também de contabilidade avançada, super atualizado, atualizadíssimo aqui na LAC Concursos. E, além disso, eu pedi para o pessoal da edição disponibilizar de full time para vocês aí, de cortesia, claro, dentro do prazo de acesso, também o curso ministrado presencialmente aqui da LAC Concursos, que o professor Anderson Filmax ministrou aqui na LAC. Está certo, gente? Excelente curso-benefício, R$ 80,00. Vem estudar conosco, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.